Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com Forza Horizon 3 na aventura online Eu estou com a BMW M3 2005, aquela do Moshy, o Anthony, olha só como é que ela tá, velho Tá lindona, né? Vamos lá testar ela aqui no online, na verdade a primeira corrida eu fui fazer porque eu pensei que era a Rally Mas na verdade deu que é... Corrida de asfalto mesmo e ainda bem que tomou aqui, então vamos lá Vamos pra segunda corrida, a primeira foi mais ou menos boa, o cara foi bem sujão ali, o adversário Mas agora vamos ver como é que é, né velho, gravando é outra coisa Mas é uma sacanagem, eu podia ter gravado a primeira corrida, mas fiquei meio assim, pensei que era a corrida de Rally, velho Ó o vacilo da minha parte, mas não dá nada, vamos lá, eu estou em terceiro no lobby Essa daqui pode ser que dê bom, velho, pode ser que dê bom Essa BMW M3 2005, ela anda demais, velho Pra online eu achei um carro muito bom, velho, muito bom mesmo E ainda tem um level 1000 no lobby aí, velho Bora, vambora S1 900 E é circuito das pradarias ainda, nossa, velho Aí eu boto fé Esse circuitinho é bom demais Nossa, o lobby tá vazio, mano Tô louco Primeira goreira que eu fiz tava cheio, velho Por incrível que pareça E eu ganhei ainda Mas vamos lá, vamos nessa segunda aí E vamos ver o que vai rolar, velho Ó, esse cara do level 1000, ele sempre faz isso no começo, não sei porquê Acho que ele deve estar testando o setup, talvez Mas tem um carinha aqui, que é bem sujão, mano Não sei se ele tá no lobby ainda Acho que ele deu uma saída, talvez Os adversários aqui não são tão fortes, mano Isso que eu fico de cara Tem lobby que tu pega os adversários mó pelões, cara Tem lobby que, né, fica mais aparelho, digamos No caso desse lobby aqui que parece Apesar que esse carro aqui tá andando demais, velho Demais Tá sensacional esse carrinho aqui Nossa, eu perdi a frenagem aqui ainda Eu também, no online, isso é uma desgraça, né, velho A moral Sempre dá umas aciladas O ronco desse carro também é lindo, velho Tá doido É a mais procurada, né, velho A mais procurada no boss 2-1, tudo lá Deixei ela azulzinha Uma... Um capô preto ali Pra dizer que é de fibra, digamos Ficou bem dorinha Beleza Tem 5 no lobby agora Tinha 6, velho Agora deu uma morrida, agora parece Bora, hein, curva Vai de boa aqui, mano Isso aqui vai virar passeio, talvez 59 segundos Dá aquela reduzida de boa Beleza, show Não, eu tô pensando também, galera Em começar a trazer corridas do Forza Horizon 3 Corridas normais contra o NPC Porque eu tenho que zerar esse jogo aqui Eu tô com 62% do jogo completado Então a ideia que eu tenho é de trazer corridas E o modo história também, velho Vou trazer juntamente com o Forza Horizon 4 Vai ser uma mescla de Forza Horizon 4 Com Forza Horizon 3 no canal Essa que é a ideia Juntamente com o Midnight Club 3 Que, como eu sempre digo, é o carro-chefe do canal Isso aí Eita, mano Tem que sempre trazer É isso aí O cara ali já vacilou, mano Vamos ver, né Se vocês vão curtir também Que eu vou fazer um teste, velho Eu sempre faço teste, na verdade No canal E se eu vejo que uma série não vai bem Ou um vídeo não vai bem Eu tento não repetir mais, velho Porque isso danifica pra caramba O rendimento do canal Quando um conteúdo não vai bem, sabe Então por isso que eu Sempre tô tentando variar bastante Pra saber o que é o certo a trazer, sabe Essa que é a ideia que eu tenho Querendo ou não, às vezes tá certo Porém, às vezes, né, cara Youtube é foda Youtube é complicado O cara tem que saber agir no Youtube Senão ele te ferra Beleza, nossa, velho Tem três no lobby agora Tô louco, filhão Que que é isso Bom, bom, essa corrida aqui E não tem quase ninguém, velho Olha que zoado Eu vou lá e bato, mano Olha que merda Pra acabar, né, velho Bom, pelo menos terminei em primeiro Só que, pô, velho Os caras nem correram Ó, tinha um cara de Subaru 22SB Que fez 1 em 6 O cara da Ferrari fez 1 em 7 O outro ali da Cherokee Fez 1 em 7 Acho que esse cara da Cherokee Ele pegou o carro errado, velho Só que ele não quer sair do lobby Tá bem engraçado isso, velho Os caras tomaram NC, mano Olha o cara com a skin do Spider-Man ali Aí, velho, eu deixei aro pretinho Ela tá totalmente original praticamente, eu acho, velho Só tem um aerofólio ali diferenciado Mas essa BM é nostálgica demais, velho Demais Beleza, vamos lá Tô em primeiro no campeonato ainda Agora o lobby deu uma enchida, hein O solzinho tá entrando aí, mano Beleza, 4 quilômetros pra chegar no evento Opa Dá uma vacilada ali Eu vou lembrando vocês, galera Pra não passar na descrição aí Onde tem as minhas redes sociais Onde eu tô sempre avisando quando eu tenho de novo e tal E no Facebook também tá fazendo live praticamente quase todo dia, mano Então segue lá que... Que não tem erro É nóis Beleza, vamos lá então Quando a gente estiver chegando eu volto, beleza? Beleza, cheguei no evento já Já ganhei aquele XP básico E vamos ver como é que tá agora o campeonato Ainda estou em primeiro Só que o cara do Subaru 22B Ele deu uma reagida ali no placar, hein Parece que vai ficar entre ele Porque os outros estão bem atrás na pontuação Ah, velho Vai dizer que isso aqui é... Ah, velho É pega-pega de bandeiras Nossa, velho Isso aqui também é... Na verdade é vale tudo Nossa Tá, vamos lá, vai Vamos lá Vamos dar uma desbaratinada Mas, mano Eu sou muito ruim nesse tipo de evento Cara, não acredito nisso Ai, cara Isso aqui vai ser engraçado É demais, velho É demais Vamos lá, hein Tem que pegar as bandeiras É um capturinho da flag, digamos Beleza Tem ali Tem um ponto A área de pontuação azul, mano Eu sou muito ruim nesse tipo de evento Eu jogo de recriação, mano Vamos lá O cara já pegou a bandeira ali na frente, hein Não, não pegou ainda, na verdade Ah, pegou, pegou Ah, velho O cara desriou ainda, mano Que sujão, velho Ah, velho Ah, velho Eu vou perder pra caramba aqui, mano Olha lá O cara já pontuou, hein Agora quem é que tá com a bandeira? Tem uma bandeira aqui na frente, mano Ninguém pegou ainda Na verdade tem um cara indo pegar ela Aqui dentro Ah, passei reto já Deixa eu ver É o cara do O cara ali pontuou já, hein Nossa, mano Olha que desgraça Vai lá do outro lado lá Tentar pontuar, hein Tem dois, na verdade Tão com pontuação Velho, eu quase nunca ganho isso aqui, mano Na moral Muito chato Beleza Já consegui pegar Já naquela roubadinha E é lá na ponta, hein Ó o cara vai tentar pegar de minha bandeira De volta Ih, trolei Aí trolei Ih, a outra Tentando pegar ali a bandeira Cheio de bola, hein Consegui pontuar Tô Ó o cara, velho O cara achou que eu tava com a bandeira ainda Ih, tem um cara com a bandeira ali Vou tentar roubar, hein Tem um quarto lugar Tem um cara do Truena ainda Acho que ele vai pontuar, hein Será? Ai, cara É lá, velho Não é aqui não, vagabundo Vai, cara Vai, vai, vai Não sei se esse carro é muito bom pra terra Mas fazer o que, né, velho Eu vim pensando que era corrida de asfalto só Mas no fim No fim fui trollado O cara lá já pegou a bandeira vermelha Onde é que ele vai sair? Vai sair ali Vai, filhão Ai, droga Pega o Spiderman Ó, vou ter com a bandeira ali atrás Ele já pontuou Já Vou ficar em quarto isso aqui Isso aqui que vai fazer eu perder o campeonato Talvez, cara Vou tentar pegar essa bandeira aqui Que? Como assim, velho? Nossa, velho A grade não deixou entrar É pra acabar, né? Que zoado, velho Vamos lá, hein Vamos lá Tenta pontuar Nossa Eu vou trazer sim Trazer jogos de recriação e vídeo É coisa nova pra mim, mano Eu não tava nos meus planos Mas é algo bem diferenciado, digamos, né? Bem da hora mesmo Só não vejo a hora de terminar Mas tudo bem Lá em cima tá, né? Ele tá ali em cima O cara já vai pegar, já, acho Vamos ver Vai, filhão Vai pegar ou vai pegar? Pegou Velho, que zoado, cara Meu carro bate nas coisas de volta Engraçado O cara tenta pegar a bandeira Tô vacilando ali, hein? Só tem terceira ainda Ih, aí Tu se ferrou, mano Ó o outro aí Tentando pegar a minha bandeira Aí, 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 hein? Ó os caras querendo pegar a minha bandeira Vai, cajinho Vai, 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 vai Boa Pô, eu tô me dando bem até, velho Tá engraçado Mas tá bom ainda Ah, o vacilão pegou ali, mano Tá pegado ele Ah, aí não dá, não Vai, carrinho Vai, carrinho Acho que ele vai pontuar Porque ninguém vai conseguir pegar a bandeira ali Talvez Vai, 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 vai Ah, velho Nossa Eu ia conseguir pegar, mano O cara conseguiu desviar bonito ali, mano Ó, aí Bandeirinha ali na frente Ninguém pegou ainda Por enquanto ainda ninguém pegou, né? O evento já tá quase terminando, velho Acho que nem vai dar tempo de chegar lá Olha aí, carrinho Acelera Tô louco, mano Vai, vai, vai Tem que acelerar Chegar no final lá, hein? Ah, não vai dar tempo Canaio Mas fiquei em terceiro lugar ainda, velho Bem inusitado Mas ainda me dei bem lá Consegui 340 pontos Contra 460 do Trueno E do outro ali Torx Tei Tei leão Nossa, nunca ouvi falar desse carro, hein? Mas Pelo menos Bem inusitado, velho Vou começar a trazer uns online bem assim Que é massa, velho Pegar e O que vier pra mim é lucro Vamos ver o que tá rolando aí, velho Vai ter rali Vai ter uma tosquida também no Forza Horizon 3 aí Vou tentar dar uma variada boa no online também, velho Beleza Tô em primeiro ainda ali, ó 49.000 a 46 Terceiro evento feito E vamos lá pra próxima corrida E pega de final quanto? Olha quanta que pega de final, velho Caraca, não dá nada, né, velho 361 Vamos que vamos agora, Tomari Que não seja o Jogos de Criança Mas acho que não, velho Porque tá na rodovia Então vai ser corrida, com certeza Mas, nossa, velho Finalzinho dela ali Pegou demais 361 Ela colou Isso, mano O 22B Trollou, hein Agora ele passou pra primeira E passou muito, cara Tava puto que tava em segundo No campeonato ali, ó 101.000 E eu vou ficar em segundo Agora, de certeza Tá bom, né Segundo lugar no campeonato geral Melhor que nada Bora lá Circuito da rodovia, hein Falei Era só Era um vale-tudo, na verdade Mas envolvendo só um jogo de recriação O cara tá de BM BMW397, hein Também anda demais Tem uns caras novos, hein No lobby Vamos ver, hein Apesar do cara ser level 46 Mas não dá pra subestimar Essa carreira aqui é mais focada em reta Ela é boa também Em questão de curva Mas o foco é nessa parte da reta aqui E quem tiver mais reta Vence, mano Com certeza Ó, os malucos Tô vindo seco em mim já Tem dois ali que são bons Eita Ó, os kids na Ó, os kids no lobby, hein Tava demorando pra ter gente assim no lobby Na primeira coisa Ele já tinha Aí na segunda já tava tranquilo E esse RJ Pro Tá andando demais, hein, cara É isso, filhão Passa reto, velho Passa reto Me zoou, hein, velho Já que se ele usar o peso do carro dele Pra cima de mim Eu tô na merda, mano Bota carro Beleza, aqui é mais corrida de Sobrevivência, mano Esse cara do RJ Pro Tá andando demais, velho Ih, aí deu ruim Vai carrinho, vai carrinho Mostra que tu é bom na reta O maluco vai no meu vácuo, hein Mas o dele é mais pesado que o meu Daí é melhor Vai melhor pra caramba Mas, nossa, velho Esse RJ Pro Tá andando demais Que isso Vai bater na minha traseira de novo Ia tentar, na verdade Ele tá usando a parede pra caramba Esse é daquele que Ah, aí trollou, velho Ah, não Putz, cara Que merda que eu fiz Eu já perdi o checkpoint, cara Porra Ah, cara Que merda Aí eu já perdi a corrida Pode esquecer Nossa, velho Vou deixar o kit ganhar, mano Tentar pelo menos Se cair em segundo lugar, né, mano Olha lá, velho Que desgraça Tá indo tão bem, mano Nossa Tirei uma fina do checkpoint Na verdade Aquela fina que eu tirei Muitas das vezes conta Só que dessa vez Só porque eu tava em primeiro lugar Não contou Vou tentar pegar o cara ali da frente, hein Porque o outro lá não pega mais, velho Nossa, eu joguei no colo do cara, velho Eu sou muito noob mesmo Amor, ó Vamos lá, hein Vamos vacilar agora, velho Nossa, mano Que curvinha chata Vai lá, perde e ligou o checkpoint, vai O RJ Pro ganhou a corrida fácil Joguei no colo do cara Pra acabar, né, velho Que cara é esse aqui da frente, mano Parece um... Um Silvia Eu acho que é um Silvia, velho Eu não sei Estrego, ele caga Beleza, hein É essa curva que eu tava querendo antes, velho Show de bola, hein Pelo menos Nada essa perdida ainda Consegui ficar em segundo na corrida Apesar que no campeonato eu não vou conseguir mais vencer, né Mas... Fazer o que, né Ah, cara Perdeu o checkpoint Ninguém merece, né, velho Na moral E ainda a minha equipe perdeu ainda Esse Trax Talion Pelo que eu ia falar desse carro, velho Muito estranho Calga o cara tava usando ali Mas, galera Então, no vídeo eu já falei Se gostaram, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação E as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo também Beleza, falou E até mais E as minhas redes sociais 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 Obrigado.